É uma seleção muito difícil, estamos a falar de uma seleção que é a número 2 do mundo, portanto vai ser um jogo bastante difícil, mas pelo que nós temos demonstrado, vamos estar à altura desse jogo e vamos fazer tudo para ganhar e para passar para a próxima fase. É mantermos a nossa identidade e fazermos o que temos vindo a fazer até agora, acho que os últimos dois jogos, apesar da derrota do último jogo, mas foram bastante positivos para nós, nós jogámos cara a cara com as melhores seleções e este jogo vai ser igual, portanto vamos fazer tudo para poder superar esta Suécia. Eu acho que as seleções já nos respeitam e isso vê-se nos onzes iniciais, vê-se nos jogos, ninguém se poupa, vão na máxima força e nós vamos fazer o mesmo e penso que têm que nos respeitar naturalmente porque senão as coisas podem ter um desfecho mal para essas seleções não nos respeitarem. Assim, neste momento é o jogo mais importante da nossa seleção, porque é o próximo, agora nós pensamos jogo a jogo e a verdade é que neste momento esse vai ser o jogo mais importante que nós temos neste momento, portanto vamos lhe dar essa devida importância, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para deixar mais um marco e mais fazer história na seleção feminina. Sim, nós temos noção disso, sabemos a importância, lá está outra vez estar a referir isto, sabemos a importância do jogo, mas também temos que perceber a dificuldade do jogo e o contexto onde nós estamos inseridas, estamos no Campeonato da Europa, são as melhores seleções, tudo seleções acima de nós no ranking, mas lá está, os rankings também são só isso, são só rankings, dentro de campo é que vamos ver o resultado, o que é que poderá sair, mas nós vamos fazer tudo para sair com a vitória. Nós temos sentido bastante apoio dos portugueses e sentimos que estão connosco e que acompanham a seleção feminina, isso nós já sentimos há algum tempo, naturalmente com os resultados positivos esse apoio e as mensagens chegam em maior quantidade, porque as pessoas gostam do futebol que nós estamos a praticar, gostam de ver os nossos jogos, de dar-lhe gozo, de verem os nossos jogos, portanto isso também aumenta um pouco a nossa responsabilidade, mas é como tudo, os portugueses sempre estiveram connosco, a verdade é que sentimos que, como as exibições também têm sido positivas, que aumenta a expectativa em torno da seleção feminina, mas isso em nada, só nos faz crescer mais e só nos faz, torna-nos mais responsáveis dentro de campo. Sim, confesso que é um pouco diferente, 2017 era a primeira vez que íamos estar no Euro, contra todas as expectativas, agora neste momento nós já sabemos um pouco o que é estar num Europeu, a responsabilidade, o que é estar nestes palcos, claro que há mil das jogadoras mais novas, que para elas é a primeira vez e acredito que tenha também um impacto diferente, mas nós estamos todas a remar para o mesmo lado, sabemos, temos consciência do que pode vir a acontecer e a responsabilidade e a importância deste último jogo, portanto estamos todas focadas, todas concentradas e tudo vamos fazer para trazer a vitória. O papel das mais velhas passa um pouco por aí, tentar passar a experiência que nós já tivemos e no meu caso que eu já tive para as mais novas, também tranquilizá-las, penso que também as miúdas de hoje em dia têm uma experiência completamente diferente da que eu tinha quando era miúda, elas já passaram também, muitas delas já tiveram europeus sub-19, também já têm outra bagagem diferente do que na nossa altura quando éramos mais novas, portanto nós aqui o nosso papel é só tratá-las bem, fazer elas sentirem-se bem, para depois o rendimento em campo ser o melhor possível. Sim, nós temos muito tempo livre, então temos que ocupar o tempo de alguma maneira, claramente que sim, que entre nós temos uma sala de convívio, que nós jogamos cartas, vimos os outros jogos do Euro todas juntas e tentamos também que o grupo esteja unido e isso também faz parte da parte coletiva para depois em campo as coisas também serem melhores. Gostei muito da seleção francesa, acho que a intensidade que elas metem em jogo é muito grande e gostei particularmente da seleção francesa, mas naturalmente acho que a este ponto todas as seleções são fortes, todas as seleções têm jogadoras que jogam nos melhores clubes, há sempre um por um menor ou outro em qualquer seleção que nós estamos a ver os jogos que nos faz deliciar, mas particularmente talvez a seleção da França e a de Portugal naturalmente.